Agora falando de suplementos, suplementos são essenciais para aumentar a massa muscular? Digamos que não, só de comer e treinar você consegue desenvolver, porém eles ajudam muito. Se você não usar suplemento algum, nunca, só comida e treino, você vai conseguir evoluir. Mas se você incluir alguns suplementos, você vai conseguir resultado melhor e mais rápido, principalmente na recuperação muscular, na força, na nutrição do seu corpo. E isso vai refletir em maiores ganhos. Faz anos e anos e anos que eu uso diversos suplementos. Tenho certeza que você já testou algum suplemento para aumentar a massa muscular. Proteína, uma creatina, um BCAA, um whey, um pré-treino. Qualquer tipo de suplemento é válido, qualquer tipo de suplemento vai ajudar. Eu, por exemplo, desde quando eu comecei a treinar lá no passado, desde a época que eu competia, eu já usava suplementos mais básicos, como a creatina, BCAA e vitamina. Eu adoro suplementos, alguns eu uso até hoje, ou uso em ciclos, ou uso sempre. Depende muito. Mas, o que eu tenho para falar para você hoje é, teste suplementos diferentes. Se faz anos que você vem usando creatina e glutamina, é hora de mudar. Grande parte dos suplementos, nosso corpo acostuma. Existem alguns suplementos que você não precisa usar sempre. Uma coisa que eu tenho feito nos últimos tempos, que tem me ajudado muito a melhorar os meus rendimentos, é focar na força na hora de treinar. Então, eu vivo em busca de novos suplementos para aumentar a força. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri